Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E a gente sabe que o governo norte-americano é uma das maiores baleias de criptomoedas do mundo E algo muito interessante é que ele está despejando esses bitcoins que tem em sua carteira E a situação pode ficar ainda pior Então antes de tudo te convido aí, deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações Assim você me ajuda bastante Então vamos lá Olha gente, o governo norte-americano é uma das maiores baleias do mundo Se não, até a maior Com exceção de Satoshi e os primeiros a utilizar bitcoin e criptomoedas, enfim E como que ele fez a aquisição desses bitcoins e também Ethereum e outras moedas que eles têm aí Eles simplesmente confiscam, né? Então a gente tem aí o Silk Road Que é uma espécie de mercado negro da Deep Web que vendia drogas e todo tipo de coisa que você possa imaginar E eles prenderam o dono e confiscaram os bitcoins dele E também as outras possíveis criptomoedas que ele tinha Com isso a gente fala, ué, mas como que o governo faz pra roubar o bitcoin de alguém, pra tirar o bitcoin de alguém, enfim Ele não tem como, se você tem uma carteira, violar aquela carteira Mesmo que seja um dispositivo de acesso físico, ele não tem como fazer isso Ele não tem como determinar que ele vai roubar seu dinheiro Quais são as alternativas? Um, ele pode ir até a corretora de criptomoedas Dentro da corretora mete uma ordem judicial e fala assim, ó Bloqueia as criptomoedas da pessoa aqui XYZ Ou então transfere pra cá as criptomoedas Segunda opção Eles pedem pra própria pessoa fornecer a chave de acesso enquanto está presa Só que, nesse caso, já aconteceu mais de uma vez Do criminoso em questão Falar que se esqueceu das chaves de acesso Ó, nossa, justo no momento em que eu fui preso Eu acabei perdendo as chaves de acesso Não lembro onde eu pus O cachorro comeu o papelzinho que eu anotei Sim, pode falar isso E quem vai falar que o cara tá mentindo, né? E a outra opção A terceira opção É simplesmente eles acharem as chaves de acesso da pessoa Ou achar a senha da carteira Ou, de fato, eles confiscam o computador da pessoa E a pessoa deixou a chave de acesso salva Ou então deixou a carteira logada E só precisou de uma senha simples pra realizar o acesso Mas então, de modo paralelo Não diretamente através de uma invasão A blockchain do Bitcoin O governo consegue E os hackers também só trabalham assim Não tem como você quebrar, pelo menos até o momento A criptografia do Bitcoin Tem até quem fala assim Ah, mas quando vier a computação quântica Coitado do Bitcoin Porque não tem nenhuma proteção O código do Bitcoin vai ser violado Mas pra gente chegar ao ponto da computação quântica Conseguir violar o código do Bitcoin Eu vou dizer um negócio pra você A situação vai estar muito difícil Porque todo o sistema dos hospitais do mundo todo Dos bancos centrais Dos governos Do mundo todo Vão estar mais ou menos no mesmo nível aí E vão ser invadidos Então, se alguém tem capacidade hoje De violar o código do Bitcoin Essa mesma pessoa Essa mesma instituição Também pode invadir a NSA Também pode invadir a KGB Que agora inclusive já tem outro nome Enfim, pode invadir qualquer governo Qualquer banco no mundo todo Então o problema não seria o Bitcoin Seria a nossa sociedade como existência Porque se você ferra com as finanças Você vai transformar tudo em um gigantesco caos Tendo dito isso O governo norte-americano então Ele tem um poder muito grande nas mãos Se eles quiserem Eles podem sim derrubar o preço do Bitcoin E eles já estão fazendo isso É claro que Eles não vão falar que isso aí é de uma maneira proposital Então ele está fazendo o ataque A várias instituições privadas Porque ele não consegue atacar o Bitcoin direto Ele não sabe quem é Satoshi Nakamoto Em teoria Mas ele vai lá e processa as empresas Ele está utilizando a SEC Que é a Comissão de Valores Imobiliários Norte-Americano E está lá Vai lá Processou a Binance Falando que a Binance está operando valores imobiliários A Binance inclusive está até correndo o risco De ter que sair dos Estados Unidos Mesmo tendo uma unidade para atender só o governo norte-americano Está processando a Coinbase Está processando a Paxos Está processando um monte de gente A Ripple também A gente já comentou bastante a respeito disso Só que até então Isso oferece uma oscilação de preço Em relação ao Bitcoin Mas não é uma variação direta Só que isso que eles estão fazendo agora Um derramamento É sim uma variação direta E agora já foi comprovado Tem documentos que foram publicados Oficialmente Indicando A venda dos Bitcoins Do governo norte-americano Que na verdade De tanto que ele confiscou Ele é uma baleia financeira E olha só O governo dos Estados Unidos Deu início a uma série de vendas de Bitcoin No último Isso ainda no dia 14 de março Olha só E foi divulgado agora Gente Foi divulgado agora Eles já tinham vendido Já foi embora o Bitcoin E eles estão divulgando agora Mas foi pouquinha coisa Pouquinha coisa 9.861 Bitcoins Eles despejaram no mercado A venda que representa cerca de 1.4 bilhões De reais Que são 216 milhões em dólares Consta em um documento Que foi revelado Agora no dia 31 E faz parte do famoso caso Do mercado negro Da Deep Web Silk Road Cujo desfecho foi A apreensão de mais de 50 mil Bitcoins Em novembro do ano passado ainda Que eles conseguiram ter o acesso E assim Eles podem começar a despejar ainda mais A gente viu uma oscilação de preço Sim, que rolou no dia 14 Existe uma probabilidade muito forte De que o governo norte-americano Realmente esteja por trás disso Só que, meu amigo Aí que é o pulo do gato Os caras tem 50 mil Eles despejaram Foi 20% do que eles tem Se eles resolvam em despejar os 80% De uma vez só Ou 100% do que sobrou Enfim A coisa pode piorar Mas você fala assim Não, mas beleza Passou esses 50 mil Bitcoins Eles venderam 10 mil Passou esses 40 mil Bitcoins Que falta Eles venderem Acabou Então, mas é que tá Eles não são baleia financeira Só por causa do Silk Road Eles são baleia financeira Por conta de Todas as apreensões Que eles já fizeram Em relação A criptomoedas Então, esses 50 mil É só do caso Silk Road Que talvez seja o maior Fora as outras apreensões Que eles fizeram aí Pequenas apreensões Que muitas vezes Acabam passando despercebido Que aquela carteira É algo que está Em posse do governo norte-americano Então, por consequência Os caras têm um poder Muito forte nas mãos A gente viu aí Vários indícios De reversão Do preço do Bitcoin Mas a impressão que dá É que tem um negócio ali Travando Tem um negócio ali Muito forte E isso pode ser Uma combinação Entre vendas Claro que isso é Uma especulação Minha E provavelmente De muitos outros Analistas do mercado Mas é uma combinação De venda Do próprio governo norte-americano E processos Realizados A empresas centralizadas Então, no fim das contas Gente O governo norte-americano Pode fazer um estrago Muito grande No preço do Bitcoin Claro que ele não vai conseguir Fazer isso pra sempre Porque uma hora O saldo dele vai acabar Pro Biden Tá cada vez mais difícil O governo tá cada vez mais difícil Equilibrar a balança Porque eles tão subindo A taxa de juros Ao mesmo tempo Que imprime mais dinheiro E uma coisa Tá tentando compensar A outra A balança tá ficando difícil Os bancos Tão passando por dificuldades Claro, dificuldade Se ele quebrar Se ele quebrar Os acionistas ali Vão tudo receber o dinheiro Tô falando O problema é as pessoas Que querem sacar o dinheiro Entende? É as pessoas que vão se lascar Eu falo assim Ah, os bancos estão sofrendo Sofrendo no sentido de que Os clientes do banco Estão sofrendo Podem vir a ter problemas Por quê? Ah não, mas o governo norte-americano Tá disponibilizando aí um fundo Pra as pessoas Poderem sacar o dinheiro Se tiver um problema E não sei o que Mas você acha que sai Da onde esse fundo? Os caras tão imprimindo Mais dinheiro Que mundo é esse Que a gente vive Em que você pode A cada problema que tem Você imprimir dinheiro Imagina se você Tivesse esse poder Na sua mão Puxa, chegou essa conta Mais aqui Que eu não tinha Me programado pra pagar Vou fazer o seguinte Vou imprimir um dinheirinho Ali e pago essa conta Pô, olha só que maravilha E é isso que o governo Tá fazendo Não existe lastro Desde 1970 Por determinação Do presidente Nixon Junto com a criação Do Federal Reserve Os bancos Têm no papel Gente, olha só Que absurdo É a economia mundial Na constituição Dos bancos E no momento Que você abre sua conta Tem lá no papel No contrato De acordo com a lei E tudo E não é só Nos Estados Unidos Mas no mundo todo Normalmente funciona assim Se porventura O banco quebrar Em primeiro lugar Quem recebe o dinheiro São os acionistas A galera que é dona do banco Em caso de uma restituição Ou de um resgate Do governo E tudo Depois E assim Tem ainda uma hierarquia De quem recebe o dinheiro primeiro E por último Estão as pessoas Correntistas Os bancos Então Quando você fala De De impressão De De inflação O banco Tá imprimindo dinheiro Adoidado Os governos Tão imprimindo dinheiro Adoidado Pra tentar Conter a inflação Que eles mesmos Criaram Os bancos Pegam o seu dinheiro E emprestam É isso que acontece O banco só tem aí De 10 a 30% No máximo Do capital Que era pra estar lá Então uma corrida Aos bancos Já serve pra Quebrar todo esse sistema O sistema financeiro mundial É um sistema Muito frágil Eu não tô de brincadeira Eu não tô sendo sensacionalista Gente Se chega aí Um outro covid Ou uma terceira G mundial Que abranja Uma alta quantidade De países A economia vai Ficar 10 vezes pior Do que tá agora A situação pode piorar E muito E não vai E assim A gente tá chegando Num nível Que não vai mais adiantar Você ter imóveis Não vai mais adiantar Você ter certos bens Você ter um monte De dinheiro na conta Você ter moeda fiduciária O que vai adiantar No máximo É você ter ouro E você sabe Que é um tanto burocrático É um tanto difícil E ter criptomoedas E ainda assim Quem se preparar Dessa forma Talvez Tenha uma vantagem Tática Em relação a muitos outros Mas ainda assim Não é uma garantia definitiva Então no fim das contas O mundo Vai passar por uma Transformação Estamos aí Em um período De grande De reset mundial E esse reset Não é algo Que acontece abruptamente Você vê filme E aí você vê Aquela série Dos hackers Que tem o Elliot Qual que é o nome Daquela série Mr. Robot Tem uma série lá Do dia pra noite Pum Aconteceu o reset mundial Uma grande invasão Aos bancos Eu não sei o que O Elliot acorda Você entender Todo mundo Comemorando que ninguém Mais tem dívida E ninguém mais tem dinheiro O socialismo implantado E não sei o que Gente não é assim Que funciona O processo tem acelerado Nas últimas décadas Mas ainda assim É algo gradual E muita gente Inclusive começa a pesquisar E a entender A respeito desse assunto E não saca Que isso é gradual E acha que tem que ser Igual a velocidade Que acontece nos filmes E acaba se desencantando Falando Não tem nada a ver Esse negócio aqui Acaba não entendendo O básico E no fim das contas Sim A economia Tá passando Por uma grande transformação O mundo todo Tá passando Por uma grande transformação E Aqueles que poderiam De alguma maneira Nos alertar São os que Mais pioram tudo Que é a grande mídia A mídia seria Pra informar a gente Mas eles só estão aí Pra doutrinar O nosso pensamento Eles só servem pra isso Pra nada mais Não é pra informar Eles querem formar A situação Tá deplorável O governo Tá destruindo tudo Os bancos Estão ajudando E a mídia Só tá mentindo Né Até ali Olha só Vou pegar aqui Ó Diário do comércio Olha De 2011 Tá Foi o Olavo de Carvalho Que escreveu isso aqui Diário do comércio É 7 de janeiro de 2011 Eu li isso Hoje de manhã Se você espera Encontrar qualquer Cobertura honesta Por mínima que seja Da grande mídia nacional Ou internacional Hoje em dia Está implorando Para ser enganado A falsificação Antigamente Limitada Discreta E contrabalançada Ao menos por Arremedos E bom jornalismo E bom jornalismo Tornou-se ostensiva Cínica E generalizada É como se os profissionais Soubessem que Podem contar Com a obediência passiva De milhões de otários Que eles mesmos Treinaram para isso Ao longo das últimas gerações Ou seja Isso aqui foi dito Em 2011 E quando a gente lê É a mais perfeita Clareza Do que está acontecendo Em nossos tempos Então Coisa de Mais de 10 anos atrás Exatamente o que acontece Agora Só que agora Eu ainda acredito Que está pior Do que Lá em 2011 Quando o Olavo Ainda era vivo E escrevia para os jornais E tudo mais Bom Então é isso pessoal Muito obrigado Por ter assistido E até mais